Ô Doceaba, Sara, vai Emanjá! Ô Doceaba! Emanjá é a rainha do mar E o povo d'água é linha de força maior Emanjá é a rainha do mar E o povo d'água é linha de força maior Afirma ponto, mamãe Afirma ponto, mamãe Que no fundo do mar é ouro só, é ouro só Afirma ponto, mamãe Afirma ponto, mamãe Que no fundo do mar é ouro só, é ouro só Eu vi a mamãe sereia sentada a ver a mar Pedindo para seus filhos a proteção de Oxalá Pedindo para seus filhos a proteção de Oxalá Emanjá é a rainha do mar E o povo d'água é linha de força maior Emanjá é a rainha do mar E o povo d'água é linha de força maior Afirma ponto, mamãe Afirma ponto, mamãe Que no fundo do mar é ouro só, é ouro só Afirma ponto, ô doceaba Afirma ponto, mamãe E no fundo do mar é ouro só, é ouro só Eu vi a mamãe sereia sentada a ver a mar Eu vi a mamãe sereia sentada a ver a mar Pedindo para seus filhos a proteção de Oxalá Pedindo para seus filhos a proteção de Oxalá Pedindo para seus filhos a proteção de Oxalá Ô doceaba, Imanjá Ô doceaba Emanjá 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 Canta forte pra sereia Que eu quero ver ela cantar Emanjá Emanjá Salve o campo da sereia Que faz a maré se abaixar Emanjá 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 Canta forte pra sereia Que eu quero ver ela cantar Emanjá 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 Salve o campo da sereia Que faz a maré se abaixar Emanjá Salve as flores do seu pão O azul celestial Salve esse fogo de branco Que está na areia Emanjá Emanjá Doceaba Emanjá Emanjá Canta forte pra sereia Que eu quero ver ela cantar Emanjá Emanjá Nato Emanjá Emanjá Estou aqui pra lhe falar No meu peito a maré cheia Tá querendo transbordar Não importa quantas tramas Quantas dores agulhar Quebanjá é a voz sereia Que faz a maré te abaixar Quebanjá, ô toiá Canta forte pra sereia Que eu quero ver ela cantar Ô toiá, quebanjá Salve o quarto da sereia Que faz a maré te abaixar Salve as flores do seu manto O azul celestial Salve esse povo de branco Que está na areia cantar Canta forte pra sereia Enquantar Hoje é noite de lua cheia E tem maré cheia no mar Ebojá, ô toiá Canta forte pra sereia Que eu quero ver ela cantar Ebojá, ô toiá Emanjá Sabe o canto da sereia Que faz a maré te abaixar Emanjá ouço o meu canto Estou aqui pra lhe falar No meu peito a maré cheia Tá querendo transbordar Emanjá ouço o seu manto Emanjá ouço o meu canto Emanjá ouço o meu canto Bojá, ô toiá Canta forte pra sereia Que eu quero ver ela cantar Emanjá, ô toiá Emanjá, ô toiá E salve o canto da sereia que faz a maré cheia baixar E salve o canto da sereia que faz a maré cheia baixar No mar tem conchas, tem areia, tem gungá No mar tem conchas, tem areia, tem gungá Hoje eu vi sarava com a sereia, ela é do mar No mar tem conchas, tem areia, tem gungá No mar tem conchas, tem areia, tem gungá Hoje eu vi sarava com a sereia, ela é do mar Que canto lindo que vem lá do mar Parece que as ondas estão a cantar Que canto lindo que vem lá do mar Parece que as ondas estão a cantar Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar Que canto lindo que vem lá do mar Parece que as ondas estão a cantar Que canto lindo que vem lá do mar Parece que as ondas estão a cantar Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar O doce aba Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar Iê, Iemanjá, rainha das ondas, a dona do mar Na beira do mar Na beira do mar Janaína, a lua ilumina o meu caminhar Banhando meus pés vem as ondas do mar No céu as estrelas irão me guiar Janaína, a jogada está pronta, eu vou navegar Ouvi no seu canto a minha palma A voz desejada virá me abraçar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Janaína, a lua ilumina o meu caminhar Banhando meus pés vem as ondas do mar No céu as estrelas irão me guiar Janaína, a jogada está pronta, eu vou navegar Ouvindo seu canto a minha palma A paz desejada virá me abraçar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Janaína, na beira do mar Janaína Todo fim de ano Todo fim de ano eu vou pro mar Todo fim de ano eu vou pro mar Levar o ferendo a Iemanjá Chegando lá Piso na areia Peço licença A minha mamãe A minha mamãe sereia Chegando lá Piso na areia Peço licença A minha mamãe sereia Todo fim de ano eu vou pro mar Levar o ferendo a Iemanjá Levar o ferendo a Iemanjá Todo fim de ano eu vou pro mar Levar o ferendo a Iemanjá Chegando lá Piso na areia Peço licença A minha mamãe sereia Chegando lá Piso na areia Peço licença A minha mamãe sereia Todo fim de ano eu vou pro mar Levar o ferendo a Iemanjá Eu vou Todo fim de ano eu vou pro mar Levar o ferendo a Iemanjá Chegando lá Piso na areia Peço licença A minha mamãe sereia Chegando lá Piso na areia Peço licença A minha mamãe sereia Salam a Iemanjá Oh, da Ceaba